Oi, olá, olá, gente, Shopping New Bancas, aqui tá o contato do WhatsApp Contato aqui, confecção própria, tá, gente, olha, aqui o endereço direitinho, ó, onde fica Setor B, amarelo, corredor 2, banca 2073, tá? O endereço e o contato do WhatsApp aqui, bom? Gente, basiquinhas, blusas básicas, 10 reais, PMG, olha que gracinha Elas, o manequim é curto, elas são bem mais compridas, olha só, aqui na modelo Olha como ela é compridinha, passa da cintura, vai até o quadril, né, porque aqui colocou pra dentro, né Olha lá, olha lá, gente, tá vendo? Não pensei que é curta não, viu? Que cores você tem? Vermelho, preto, branco, mestre, amarinho, roxo, marrom, marrom café Tem várias cores Milais Que horas você abre? Das duas às dez da manhã Das duas às dez da manhã, 10 reais De segunda a sexta, né? Sábado Segunda a sábado, gente Dez reais E agora eu vou mostrar pra vocês outro modelinho que ele tem também, tá? Olha, outro modelinho que ele tem De blusinhas de dez reais É essa que tem manga comprida, mas tem o ombrinho de fora, tá vendo? E tem várias cores, olha A cinza, rosê, marrom, preta, azul marinho E agora ele tá tendo também a baby look Com decote V De todas as cores Tem a M e G, tá? E essa daqui tem PM e G Olha, cores lindas Essas blusinhas básicas Elas são super úteis E esse decote V Ele é super... Olha, tá combinando com o meu esmalte aqui Combinando aqui Ele super valoriza o colo da mulher, viu? Todo mundo fala isso Todo estilista fala isso Lindas Várias cores Dez reais, gente Várias peças ele tem aqui por dez reais PMG Tá? Olha essa aqui Essa cor, que linda Tá, gente? Vou mostrar outro modelo agora Gente, cardigan Dez reais também É tamanho único Visco Lycra Gente, ele faz correio E entrega em ônibus, tá? Já falei pra vocês, né? Mínimo de quantas peças mesmo? Seis peças na banca Vinte peças pra correio e ônibus Vinte peças Ele faz Correio e entrega em ônibus Tá? E aqui na banca Pra vocês terem esse preço Dez reais Meia dúzia de peças Tá bom? Olha as cores Desses cardigans Abertinhos Olha Eu vou mostrar na modelo Na foto Olha que gracinha Que ele é Super versátil Aí, agora deu Pra ver direitinho Sem o reflexo Olha, esse aqui É este Dez reais, gente Dez reais Basiquinha Dez reais Cadigan Dez reais Baby look De todas as cores Gente, tem esses modelinhos também Que são quinze reais Que elas também têm Um ombrinho vazado E tem A manga Longa De renda E ela é de Descolaica Vai ter branca Preta E vermelha Olha, a modelo Usando Olha como ela fica linda No corpo Fica muito chique Ó, a vermelha É branquinha Os tamanhos dela Quais são? PMG PMG, gente Ok Gente, olha esses moletons Com pedraria Que lindo Olha esse aqui É um moletom lurex Olha o brilho dele Tá vendo? Pedraria e lurex Olha que coisa linda Gente Pedraria diferente Olha, olha que lindo Olha que lindo Olha o cinza Que é básico Olha aqueles moletons Super gostosinho Olha a modelo A modelo usando Ele tem um detalhe Que ele é mais Compridinho Atrás, né? E o tamanho? Tamanho único Tamanho único Veste até o G Olha que graça Olha, esse aqui O vermelhinho Dá pra perceber bem Como que ele é O modelinho Mais compridinho Atrás Tá vendo? Um pouquinho mais Compridinho Azul marinho Tem no Instagram também, né? Tem Vocês podem ver lá no Instagram Qual modelo, tá gente? Olha que lindo O que ele é Esse de lurex Tá demais Pra quem gosta De muito brilho Como eu Gosto Hum Hum Mas tá bom Gente, ele tem esse modelinho Também Com plush Pedraria Gola Rolê E a manga É de cirrê É tamanho único também Veste até o G Ela estica, tá gente? Só que só tem nessa cor, tá bom? Mas olha que linda Que combinação legal E também o mesmo preço 20 reais, tá bom? Bola Rolê Desenho de pedraria Clush E manga de cirrê Gente, olha esses cardigans Que ele tem também Que lindo Que na frente Ele tem essa modelagem Com um bico Na frente Que dá pra dar um nozinho Que eu já vou mostrar pra vocês Como que fica O tecido Como é o nome desse tecido mesmo? Você falou? Cipriani Malha Cipriani Malha Cipriani É muito macio, gente Muito gostoso E tem várias cores Vocês podem acompanhar No Instagram Que lá tem as cores Que ele tem As estampas Que ele tem, tá bom? Ó Fundo escuro Com florzinha Com bolas Fundo claro Mais coloridas Tá bom? Dá um nozinho aqui na frente Por favor Dessa daqui Pra gente ver Como é que fica Fica uma gracinha também Você pode usar ela Soltinha Como essa daqui Ou você pode Dar aquele nozinho E Fica muito charmosa também Tá? Acompanhe lá no Instagram Tá, gente? Pra ver as estampas Todas as estampas Que ele tem Tá R$15 É tamanho único, né? Mas veste até um GGG Tá bom? Porque ela estica bem Olha a modelo vestindo Aqui Como ficou linda Certo? Gente, olha esses modelinhos Que gracinha R$15 Tem tamanho MG Tem mais cores Estampas no Instagram Tá? Olha como que é o modelinho dela Tem a fitinha Cruza Olha que gracinha Essa daqui Xadrezinha Ó Deixa eu puxar aqui Pra vocês verem Aí vocês podem olhar Lá no Instagram Outros modelinhos R$15 Acabou, né? Então é isso, gente Olha Deixa eu mostrar aqui Pra vocês O Em cima também Os outros modelinhos Que eu já filmei Beijos Até o próximo